E aí galera, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o Cássio W215H, ele vem nessa caixa aqui, aqui algumas especificações do relógio, tem um imãzinho aqui, na parte aqui, aqui é o manual, número do módulo dele, aqui é o certificado de garantia, esse aqui todo mundo já conhece, deixa eu mostrar aqui a data de compra, 18 de fevereiro desse ano, aqui é o manual dele em diversos idiomas, inclusive o português, é sempre importante que você guarde o manual, né, lógico, ele vem nessa almofadinha aqui, deixa eu ver, não vem mais nada aqui na caixa não, o que tinha na caixa era só isso aqui, que vem, né, quando você comprar na loja, ou seja, onde for que você for comprar, vai vir assim, o meu eu comprei no Mercado Livre, paguei R$ 130,00, no meu. Vou mostrar aqui pra vocês agora, as funções e como fazer as configurações dela. Tá no modo hora, alarme, cronômetro, volta à hora normal. Pra você fazer o ajuste da hora, você vai ter que enrolar todas as funções, até que o ponteiro de segundo fique piscando. Uma vez que o ponteiro de segundo ficar piscando, você pressiona o inferior direito pra mudar o cursor. Tava piscando o segundo, foi pro minuto agora. E no superior esquerdo, você faz a mudança, tá? No caso, agora são 10 horas. Pós meio-dia. Depois eu vou mostrar como é que muda aqui pro modo 24 horas. Você aperta mais uma vez, ele vai mudar pro minuto. Pra fazer a alteração, mesmo esquema, só pressionar o superior esquerdo. Aperta mais uma vez, ele vai pro calendário. Aqui é o mês, o dia do mês e a semana. É o dia da semana, né? Relógio, como vocês viram aí, não tem ano. Então não é um calendário completo. Alarme. Pra fazer o ajuste, é da mesma forma. Pressiona inferior direito pra começar a piscar o cursor. E com o superior esquerdo, você faz a alteração aqui da hora ou do minuto que você quiser colocar. Você apertando três vezes, né? Vai parar de piscar. Ou seja, uma vez você aperta, começa a piscar a hora. Duas vezes você aperta, começa a piscar um minuto. E na terceira vez, ele para de piscar. Aqui em cima, onde eu tô... Deixa eu pegar uma coisa aqui. Eu consigo mostrar melhor. Aqui em cima, aqui é o alarme, esses risquinhos aqui. E o sininho é o bip de hora. Você apertando superior esquerdo, você desativa tudo. Claro, né? Que se tiverem ativos, você desativou. Se você apertar de novo, você ativa somente o alarme. Fica esses risquinhos aqui. Se você apertar outra vez, ativa só o bip de hora, né? Que vai tocar toda vez que der uma hora exata. Duas, três, cinco, dez, oito, nove, meia noite. Ele vai emitir um bip e pronto. Se você apertar três vezes, vai ativar o alarme e o bip de hora. Se você apertar quatro vezes, desativa tudo. E se você manter pressionado, você testa o alarme. Tá vendo? E por sinal, o alarme dele é bem alto. Não sei se o microfone tá conseguindo captar, mas... O alarme dele é bem alto, sim. Chega até a incomodar um pouco. Eu gosto de deixar somente com o bip de hora ligado. Alarme. Cronômetro, não tem segredo. Superior esquerdo, começa. Superior esquerdo, para. Inferior direito, zera. Como vocês puderam ver aí, é um relógio simples. Não tem nada de... Nada, nada. É só o básico do básico mesmo. Esse relógio aqui, ele é claramente inspirado no antigo Cássio Heavy Duty. Cássio HD. Só vocês escreverem aí na internet. Cássio HD, que vai aparecer. Aí vocês comparam com esse que eu tô mostrando aqui. Vocês vão ver a semelhança grande. Deixa eu travar o foco aqui. Pra não ficar mudando toda hora. Aqui, ó... Ele tem uma luz bem forte, ó. Você consegue ver nitidamente a hora. Só que ela não é daquela automática. Enquanto você estiver pressionando, ela tá acesa. Você soltou, ela apaga. Soltei, ela apaga. O relógio é resistente a 50 metros de profundidade. Como tá escrito aqui, ó. Iluminei, tá escrito aqui em cima. A luz ilumina completamente o mostrador. Ele é todo em resina. Tanto a caixa quanto a pulseira dele. É todo em resina. O passador aqui também é do mesmo material que a pulseira e a caixa. A fivela dele aqui é em plástico. E vem escrito Cássio aqui. Só que não dá pra ler porque tá bem escuro. Mas tá escrito Cássio aqui. Por dentro, ele é fosco, tá? É bem, bem, bem confortável mesmo esse relógio aqui. Ao fundo dele é em aço. Parafusado. E vem escrito aqui, ó. Dentro desse retângulo, deixa eu pegar aqui. Dentro desse retângulo aqui, vem o número do módulo do relógio. E aqui vem a referência dele. Ele vem dizendo que é resistente a água a 50 metros. É com essa tampa aqui em aço e coisa e tal. Mas esse relógio aqui, na minha opinião, faz parte daquela linha da Cássio é bom e barato. No caso desse aqui, ele é o BBB. Bom, bonito e barato. Senhores, por 130 reais, você tem um relógio que vai durar a vida toda. A vida toda. Não tem o que quebrar nesse relógio. Ele é super resistente. A prova d'água, simples. Ah, mas eu quero um relógio só para ver a hora, mais nada. Esse aqui é o relógio. É um relógio original. A prova d'água, de qualidade, de marca. Que não vai te dar problema. Opa, bati na câmera, mas calma aí que eu vou acertar. Aqui é assim mesmo. Aqui é na Tora. Pronto. Como eu estava falando de marca, não vai te deixar... Tem as funções básicas que você precisa, né? Que é a iluminação noturna. Cronômetro, caso você queira medir alguma coisa. E alarme. E o calendário. Você não vai precisar mais do que isso. Se você quiser um relógio com mais funções e tal, aí você pode comprar um Protec, um G-Shock, coisa e tal. Mas se você quer ver somente a hora, esse aqui é o relógio para você. Ele tem em diversas cores, tá? Muitas cores mesmo. Você bota no Mercado Livre aí, Cássio W215H, que vai aparecer. Eu já vi no Mercado Livre dele branco, preto, azul, lilás. Lilás, rosa, rosa com lilás, todo lilás, todo rosa. Azul com... Ele tem muitas cores, muitas cores. Esse, inclusive, que eu estou mostrando no vídeo aqui, ele não é preto, tá? Embora no vídeo apareça aí. Mas ele é cinza naval. O que é o cinza naval? Lembra da cor dos navios da Marinha do Brasil. Marinha de guerra, né? A Mercante também. É aquele cinza ali. É que... Não sei... No vídeo está aparecendo que é preto. Mas ele é... Ele é cinza naval. É só vocês lembrarem da cor dos navios da Marinha do Brasil, que é a cor desse relógio. É... Dois fatos... Dois fatores que, na minha opinião, é... São negativos. Isso é minha opinião. De repente, pra você, caso você compre, não seja. Mas pra mim, é... Primeiro fato. Ele é brilhoso, ó. Isso dá pra vocês verem, ó. Tá vendo como é que ele brilha? Olha a diferença. Tá a parte de dentro da pulseira com a parte de fora, ó. Ele é brilhoso. Isso aqui é um verniz que é aplicado no... Na caixa e na pulseira dele pra dar esse efeito de brilho. Eu não gosto de nada que... De usar relógio que possa refletir a luz. Eu não gosto. É... Consequência desse brilho aqui, que é um verniz que eles botam, o relógio arranha muito facilmente, né? E... Eu dei uma porradinha aqui na parede, apareceu aqui, ralou um pouquinho, não dá pra ver no vídeo, mas ele tá ralado aqui em cima. Não ralou propriamente a caixa, né? O relógio. Ralou o verniz. Né? Então isso aparece muito, muito fácil. Qualquer besteirinha aqui nesse verniz já aparece, né? Por isso que eu não gosto de relógios que levam esse verniz assim na... No seu corpo. Isso é uma coisa minha, tá? Não tem nada a ver. Isso não é demérito do relógio. Isso é uma opinião minha. Eu não gosto. E o segundo fator, a luz. A cor. Eu não gosto dessa cor. Alguns falam que é âmbar, né? Mas eu chamo de amarelo mesmo. O fato dela ter essa cor aqui eu não gosto. E o fator de não ser automático, né? Eu gosto quando eu aperto, fica acesa e pronto. Eu vou ter que ficar apertando aqui, eu não gosto. Embora isso economize mais de bateria. Mas eu não gostei. Novamente, são opiniões minhas. Não quer dizer que isso seja um demérito do relógio, ou que ele seja ruim e coisa e tal. Nada disso. Isso é uma opinião minha. Que não deve ser levada em consideração como defeito ou demérito do relógio. Não é. É muito pelo contrário. O relógio é muito bom mesmo. De verdade. Inclusive, eu estava... Eu fui para a praia com esse relógio, tá? Mais de duas... Mais de cinco vezes eu fui para a praia e mergulhei, assim... Mergulhei, o que eu falo é nadar, né? Submergi ele. E tá aí, ó. Como vocês estão vendo, tranquilão. De boa. Lógico, não apertei os botões, né? Embaixo da água. Ou enquanto ele estava molhado. Aliás, isso você... Não deve fazer com nenhum relógio. Ah, mas e a prova d'água? Tudo bem. Se não for um relógio de mergulho, você não... É aconselhado que você não faça... Não pressione os botões dele embaixo da água. Porque a partir do momento que você pressiona o botão, você abre... Uma... Uma brecha, né? Entre a... Entre a vedação do relógio. E... E a parte exterior, né? Que na parte exterior vai ter água. O relógio vai estar molhado e é onde a água entra. Eu não fiz isso. Não pressionei o botão dele e tá aí. Tomei banho de praia, tranquilo. E tal. É aconselhável que quando você molha o relógio na água do mar, né? Assim que possível, você dá um banho nele de água doce, lavar com sabão e tal pra... A salinidade, né? Não sei se essa palavra existe. É... Não corroer o... O pino dele aqui, sabe? Esse pino aqui, né? São... É todo... O pino... Tanto pino, parafuso, tampa... Os botões são todos em aço. Mas dá uma... Aqui no Rio, o pessoal se chama de Zinabe. Eu não vou saber explicar o que é isso. Mas é tipo de uma crosta. E... E isso corrói. E tirando o fato dele ser brilhoso e a luz dele, que isso é uma particularidade minha, é uma coisa minha, se você vê esse relógio aqui, seja na loja, no Mercado Livre, eu já vi dele na loja física, tá saindo por aí mesmo. Já é de 130 a 160 reais. Pode comprar aqui... É... O relógio é bom, tá? Eu já estava atrás dele há um tempo, já. Aí... Encontrei barato no Mercado Livre e comprei 130 reais. É... É muito bom. Excelente relógio. É leve, fino, ó. É um relógio médio. Ele não é grande, né? Pequeno, ele é médio. Então, ele vai se adequar ao pulso de 90% das pessoas aí. Inclusive das mulheres. Tanto é como já... Tanto é que ele tem cores, né? Voltada para o público feminino, como eu já disse. Rosa, lilás, rosa com lilás, é... Muitas cores. Ele tem muitas cores. Então, fica difícil de eu especificar aqui para vocês. Eu queria mesmo era o preto, né? O preto fosco. Mas aí... É... Por falta de atenção da minha parte, eu comprei esse, mas tudo bem. É um cinza bem escuro, bem... Bem escuro, quase no chumbo. Então, é... É bem interessante. Aqui não é vidro, tá? É resina também. É bem... Paralelo à caixa dele, ó. Ele fica cerca de quase um milímetro, um meio milímetro para fora, mas... Isso não é problema, não. Vou botar aqui no pulso, para vocês terem noção de... De tamanho dele. Aí, ó. Eu tenho um pulso fino. Então, ele se adequa perfeitamente no meu pulso. Ó, você bota um relógio desse que você esquece. Esquece da vida. É um relógio... Cara... É... É muito bom. É muito gostosinho de usar esse relógio aqui. Muito bom mesmo. Está de parabéns a caixa aí, cada vez fazendo... É... Produtos de... De qualidade. E de um preço acessível, né? É como eu sempre falo. É... Relógio... Você não necessariamente precisa comprar um falsificado. Tá? Só você procurar... Saber onde procurar, que você consegue encontrar relógios originais, de boa qualidade, com preço... Bem acessível mesmo. Que foi o caso desse aqui. 130 reais. Ela já prova d'água. Cássio. De uma qualidade... É... Inarrável. E... Na minha opinião, bonito, né? Tirando esses dois fatores aí, que não é tão do meu agrado, mas... Faz parte. E isso não vou deixar de usar o relógio por causa disso. Já estou usando ele há bastante tempo. É... De propósito, eu testei ele, né? Dentro das condições normais que você usaria um relógio. E estou fazendo o vídeo aqui para mostrar para vocês. É... Aparecendo aí uma oportunidade de que... Para vocês de... De comprar um relógio desse. Né? É... Vale bem... Bem a pena. Vocês comprar. Caso vão... Caso vocês... É... Optem... Por comprar no mercado livre. Observe sempre o vendedor, tá? Se é um vendedor... É... Sério e tal. Veja as perguntas. As qualificações do vendedor e tal. E... E compra. É... E é isso aí que eu tinha para falar dele. Mais uma recomendação aí. Para quem possa interessar. CassioW215H Quem gostou, dá um like. Compartilha. Comenta. Pergunta. Faz o que vocês quiserem aí. Valeu, galera. Fui.